Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos pra você. Olha a informação que saiu no Santista.net. Além de Soteldo e Mendoza, outro atacante estrangeiro pode defender o Santos. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo. Alô, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, o Santos tem dois estrangeiros no seu grupo, no seu elenco, Soteldo e Mendoza, no time considerado titular. E outro estrangeiro, atacante, pode fazer parte desse rol aí e está surgindo com muita força no Santos. O atacante boliviano Enzo Monteiro. Enzo Monteiro, ele tem apenas 18 anos, vem chamando atenção nos bastidores do Santos no Sub-20. Ele começou como titular da vitória sobre o Cruzeiro por 7x3 no Brasileirão e conseguiu fazer mais um grande jogo. É um grande talento que está surgindo no Santos. Aos 18 anos, o jovem comemorou seu retorno. Após um longo período de recuperação no Departamento Médico, ele estava lesionado. É uma sensação ótima poder voltar a jogar e fazer o que mais amo, disse. Assim como David Washington, que fez sua estreia no Profissional há poucos dias, Enzo também pode receber chances com Odair Helman em breve. Não via a hora de poder entrar em campo novamente. Foram meses de muito esforço e trabalho para que esse dia chegasse e, graças a Deus, deu tudo certo. Feliz pela vitória de estrear na temporada e agora é seguir trabalhando em busca dos nossos objetivos nesse ano. Estou com a expectativa alta para essa temporada. Meu objetivo é superar os meus números de 2022 e poder ajudar o Santos nas competições. Completou o goleador. E outra notícia importante do Santos, ao site Diário do Peixe, o presidente André Sueda voltou a comentar sobre o interesse do Santos em adquirir o atacante Soteldo do Tigres em definitivo. Segundo o mandatário, o jogador cabe no bolso do Peixe e pode ser comprado sem muitas dificuldades. O venezuelano vem treinando normalmente com o elenco e poderá voltar aos gramados hoje contra o Grêmio, depois de quase três meses afastado por lesão. O Soteldo já tem certa importância, pode mudar o patamar do time. A nossa vontade é que ele fique, comentou, cueda. Está emprestado, temos a opção de compra e, o mais importante, dentro do que a gente pode pagar. O Santos sempre está ligado em nomes de peso, mas não vamos cometer erros do passado. Tem que caber no nosso bolso, não vamos contratar, sabendo que vamos ter dificuldade para honrar os pagamentos. Temos que ter responsabilidade financeira. E ainda falando sobre reforços, informação que saiu também no Santistas.net, o EDA topa abrir o bolso e contratar atacante livre no mercado R$ 450 mil. O presidente Andrés Rueda pretende voltar a investir em reforços no meio do ano, quando abre uma nova janela de transferências. Após o vestiame no Paulistão, o Santos contratou apenas três jogadores, Bruno Megzenga, Luan Dias e Gabriel Inocêncio, todos do vice-campeão Água Santa. Agora, um dos próximos alvos deve ser um atacante de beirada. A ideia é trazer um jogador com o perfil de Marinho, perfil de Marinho, não o Marinho, mas perfil dele que chegou ao peixe em baixa e era reserva no Grêmio. Se puder, o Santos dará prioridade para atletas que estiverem livres ou sem clube. Além disso, o Santos também pretende gastar algo em torno de R$ 450 mil com salários. A informação é do jornalista Romário Júnior. O Santos sondou algumas possibilidades na Europa e até no mercado sul-americano, mas não avançou até agora. A ideia é deixar algo pré-definido com esse reforço já para adiantar uma chegada quando a janela de transferências abrir novamente, diz a reportagem. E tem jogador do Santos sendo desejado por times europeus. O empresário expõe que jogador do Santos está na mira de times europeus há algum tempo. Em alta no Santos, o atacante Renier tem grande chance de ganhar espaço com o Dair Hellman nos próximos meses. O jovem que está recuperado das lesões no joelho direito e também no ligamento cruzado tem vínculo com o Peixe até 2025 e encantou o português Jesualdo Ferreira com quem estreou nos profissionais tendo apenas 16 anos. Emerson Zulu, empresário do jogador, concedeu entrevista ao site Lance e afirmou que o goleador tem sido observado por times do futebol europeu. O Renier jogava no sub-20, mas agora já está treinando para o profissional recuperado da sua lesão e ele vai retornar como um reforço para a equipe do Santos. Ele é um jogador de talento que já vem sendo cotado há algum tempo para times europeus e pode alcançar novas oportunidades em breve, revelou o agente. Está aí as movimentações do Santos no mercado da bola para você aqui no canal, Roberto Kodama. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago novidades do Santos para você. E hoje, depois do jogo Santos e Grêmio, ou Grêmio e Santos, porque o jogo vai ser no Sul, no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, logo depois do jogo estaremos fazendo a análise do jogo Santos e Grêmio. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.